Opa, Joe Mitsuda! Nesse vídeo eu vou falar pra vocês um pouco mais das novidades do marketing digital pra que você possa sair na frente dos seus concorrentes. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de convidá-lo a se inscrever no canal nesse botãozinho embaixo aqui em vermelho ou aqui no canto pra que você possa estar recebendo cada notificação de cada vídeo que eu estarei subindo aqui no canal. Lembrando, tica esse sininho embaixo aqui também, tá ok? Então vamos começar lá. O primeiro passo seria você começar com um chatbot. Ou seja, não sei se vocês já ouviram, é uma coisa que tá vindo à tona aí. Seria o Messenger mesmo, a pessoa entra lá no íconezinho azul, né? E é um robô, na verdade, que fala com você. É como se fosse uma pessoa normalmente falando com você. Só que é claro, tem toda a programação que a pessoa faz, né? E assim você pode estar configurando esse tipo de chat e normalmente as pessoas falam que tem bastante conversão com ela e também com a bastante taxa de abertura. Mais que próprio e-mail também. Então assim, eu creio que tá começando agora e nesse momento veio com uma tendência muito forte de estar começando com esse chatbot e também é um bom negócio pra você estar investindo agora. Porque com certeza, se tem uma grande taxa de abertura quer dizer que a pessoa lê a mensagem toda. Ou não, né? Pode até também não ler. Mas ela abriu pelo menos o Messenger. Então esse daí é um bom motivo. Melhor que o e-mail. A pessoa olha lá o e-mail, nem clica no e-mail porque nem quer. No Messenger não. Pelo menos ela abriu e vai estar lendo aquela mensagem. Então também você pode estar utilizando o segundo passo que é uma outra novidade no marketing digital. Seria utilizar o próprio WhatsApp. Quem não tem hoje atualmente o WhatsApp? Todo mundo tem. Você tem o WhatsApp no seu celular. Às vezes até a sua avó tem também agora o WhatsApp. Então você pode utilizar essa plataforma. Na verdade esse aplicativo, né? De você estar fazendo como se fosse uma ferramenta de vendas. Eu utilizo muito o WhatsApp. Muitas pessoas vêm falar comigo através desse aplicativo. Eu falo com elas referente a diversas formas. Por exemplo, se eu quero dar um passo a passo para ela através da lista de transmissão ou um áudio. Eu posso também falar através do meu produto. Se a pessoa vem falar comigo sobre os produtos que eu vendo como afiliado. Aí eu falo, explico para ela como que funciona. E assim você vai acabar acionando o gatilho da reciprocidade dela. Ou seja, você ajuda essa pessoa. Essa pessoa fica grata por você ter ajudado ela. E assim ela acaba comprando o produto com você. Seja como afiliado de produtos de finanças. Sendo produtos de emagrecimento, digamos assim. Mercado livre, vendas, importação. Qualquer outra coisa. Se você utilizar o WhatsApp é uma ferramenta muito forte para você utilizar no seu negócio. Para você estar vendendo os seus produtos. Uma outra forma também seria o marketing de conteúdo que vem muito forte nesses anos. As pessoas mudaram aquele conceito de pegar um produto e jogar na cara dela. Falar que ela tem que comprar esse produto porque ela precisa disso. Na verdade as pessoas mudaram muito. Elas, na verdade, estão mais conscientes de comprar uma coisa que ela precisa, na verdade, precisa realmente daquele produto. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui. Ela precisa de uma cinta que faça modelar a cintura dela. Um exemplo bem diferenciado aqui. A pessoa vai querer procurar primeiro na internet. Ela vai procurar esse produto. Ela vai achar diversos produtos. Aquela pessoa que fez um blog, que fez um artigo referente a essa cinta. Ela vai ler aquilo lá e ela vai achar muito interessante. E provavelmente a pessoa que fez esse artigo, ela vende também essa cinta. Ela vai pegar e vai ler esse artigo e vai ter o botão lá embaixo. Ela vai clicar, vai comprar o produto porque ela leu esse marketing de conteúdo que explica detalhadamente o que esse produto vai fazer nela, como que ela é ajudada, quais são as medidas que ela vai ter que comprar pela internet para que caiba nela. Então é um diferencial que vai ser nesses próximos anos, que é o marketing de conteúdo. Se você fizer dessa forma, que muitos estão fazendo também, só que nem todos sabem fazer da forma correta, você vai sair na frente e você fazer da forma correta. Então utilize o marketing de conteúdo. Outra forma também seria você criar um relacionamento com a sua audiência. Ou seja, você vai criar... Eu falei aqui através do WhatsApp. Muitas pessoas vêm falar comigo através do WhatsApp. Fala assim, ah Diogo, é você mesmo e tal. Então eu vi seu vídeo lá no YouTube. Eu queria saber como é esse negócio de marketing digital. Como trabalhar com isso. Aí eu vou conversando com a pessoa, mando o áudio para ela. Até umas mesmas falam assim, nossa Diogo, é tão estranho ouvir você falar no YouTube e hoje eu estou falando com você no WhatsApp. Você cria um relacionamento com a pessoa. Assim você vai também novamente criar aquele gatilho da reciprocidade nela. E assim ela vai ser acionada e ela vai comprar o produto com você. Tenha certeza disso, que o melhor do marketing seria o relacionamento. Porque a pessoa vê que você é uma pessoa normal, uma pessoa comum, igual a ela. E ela vai acabar comprando com você o produto. O marketing digital está mudando muito o Brasil. No caso, a forma de vender o produto. Se você começar a se moldar dessa forma, começar a entrar dentro desse tipo de mercado, que é o marketing de conteúdo relacionamento, tenha certeza que você vai ter muito mais valor no seu produto e também na sua autoridade. Então, se você queira seguir esses quatro passos, sendo, vamos retomar aqui, chatbot, WhatsApp, marketing de conteúdo e também criar relacionamento com a sua audiência. Você vai ter muito mais êxito no seu marketing. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo do marketing que vai vir nesses próximos anos, que é a tendência, ou já está acontecendo na verdade, que é uma forma mais diferenciada para você estar trabalhando. Se você gostou desse vídeo, já dá um like aqui embaixo para estar ajudando o canal, mas também o YouTube entende que você gostou desse vídeo e vai acabar mandando mais vídeos para você como este. E também, se você não é inscrito no canal, se inscreva agora nesse botãozinho vermelho aqui no canto ou também nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Assim você vai estar também recebendo as notificações. Não se esquecendo, tica o sininho cinza também, tá ok? Então, fico por aqui. Um forte abraço. Diogo Mitsuda. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau.